Converso com você, Paulo Alceu, uma boa noite. Boa noite, Udiane. Boa noite a você que nos acompanha aqui no NB Notícias. Obrigado pela audiência. Assunto seu, hein? Informação do Paulo Alceu. Saiu relatório do Tribunal de Contas pedindo para assustar aí um pagamento aos procuradores do Estado? Que verba é essa? É uma verba remuneratória que eles conquistaram e que agora... Foi assustado. Alguma irregularidade, Paulo? Olha, pelo visto, segundo o relatório, é considerado uma ilegalidade. A situação é bem delicada. O esperado relatório do conselheiro Vandal sobre o suposto pagamento irregular de verba de equivalência a procuradores do Estado por despacho, esse despacho foi feito pelo secretário de administração endossado pelo governador Moisés. Esse relatório foi concluído hoje. E na interpretação da equipe técnica do Tribunal de Contas, não seria possível equiparar os salários dos procuradores do Estado com os procuradores da Assembleia Legislativa. Olha só, nem mesmo, nem mesmo por decisão judicial, pois não tinha necessidade de lei, o que não aconteceu. Melhor, melhor, é bom explicar bem. A lei até ocorreu, só que justamente na parte que tratava de equiparação, o governador Moisés vetou e depois concedeu aumento com base no que ele vetou. Ou seja, não há, segundo interpretação sublinhada no relatório do conselheiro Vandal, isonomia remuneratória entre procuradores do Estado e procuradores da Leste. A equipe técnica do Tribunal de Contas recomendou, isso que falava agora há pouco o Diane, recomendou sustar o pagamento dessa verba remuneratória, que está sendo paga, essa verba está sendo paga aos procuradores, desde outubro do ano passado. O conselheiro Vandal pediu a manifestação do Ministério Público de Contas, uma manifestação o mais rápido possível, antes que rode a folha de pagamento do Estado, que acontece no dia 29. Tudo indica que houve uma ilegalidade. Agora, quem vai arcar com os prejuízos do erário? E como a Casa Civil e a Secretaria de Administração do governo não viram isso? Uma prova pesada, pesada, uma prova de fogo para um novo procurador-geral.